Under the Dome é a mais nova série da TNT. Um emocionante programa da Amblin Entertainment, baseado no livro de Stephen King. Vamos pegar uma comunidade americana e pôr esse grande bolso sobre a coisa. Então ninguém pode sair e ninguém pode entrar. Vamos ver o que acontece. Bloqueou as estradas. Não só as estradas. A cidade toda. Quando você recebe um livro de Stephen King, você não vai dizer, eu sei o que isso vai ser. Tem sempre uma variante entre o assunto e o material para mantê-lo interessante. Se essa coisa apareceu do nada, também pode sumir de repente. É, pode ser. Há muitas coisas que são divertidas para brincar com, a falta de legislação. Quem dá as ordens agora? É policial, cumpra seu dever. E aí você se pergunta, se alguém, um homem forte, como Jim Rennie, realmente toma controle, quando essa liderança forte se torna em um dictador? É bom que tenha um mandado, senão vou processar você. Você vai me deixar mandar uma mensagem urgente agora mesmo, ou alguém vai morrer. Eu não quero dar nenhum dos segredos. Há muita mágica nesse show. De quem entra, ninguém sai. Under the Dome, da Amblin Television. Baseado no livro de Stephen King. Bem aqui, na TNT. Eu não quero dar nenhum dos segredos. 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 Eu não quero dar nenhum dos segredos.